Bom, eu tive que escolher um tema, né? Porque eu destravei muitos outros, né? Mas o tema que eu vim buscar, ele já foi pra mim destravado na semana do resgate. Antes mesmo do curso, tudo dos movimentos, eu já percebi muita diferença. E assim, o que mais me angustiava, o que mais me deixava doente, e eu não sabia que tudo isso estava acontecendo por conta desse comportamento. Eu cheguei no curso, na semana, buscando encontrar o meu marido que eu não achava dentro de casa na pandemia, e encontrei a minha mãe. Eu jamais imaginei que eu tinha problema com a minha mãe. A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre teve um excelente relacionamento, e agora eu percebo alguns resultados na minha vida que eu estou ajustando por justamente ver minha mãe como minha amiga. Eu nem sempre vi a minha mãe como minha mãe. E isso confundia tudo. Então, nesse momento de pandemia, todo mundo dentro de casa, eu tenho dois adolescentes, uma criança. Aí eu trabalho online, meu marido também. E me vi limpando, sou uma virginiana, e eu me vi limpando mais do que sempre, organizando tudo. Criança pra fazer atividade de escola, e o pessoal, assim, curtindo o momento. Tudo ficando pra mim. E comecei a me sentir extremamente sobrecarregada, a um ponto que eu comecei a me achar escravizada no contexto. Me apareceu um melasma tão forte por conta disso, eu falei, já, da onde tá saindo tudo isso? E eles, assim, esperando as coisas acontecerem. Quando eu comecei a observar e a seguir as lives da semana, do resgate, eu pensei, eu falei assim, não, mas não são eles, são eu. Quem fazia isso era a minha mãe. Aliás, minha mãe faz até hoje. E ela tá resgatando junto comigo, porque ela tá vendo, e ela foi prática. Ela falou, nossa, é mesmo eu faço isso? Eu falei, mãe, eu tava fazendo tudo igual. Porque qual que era a questão pra minha mãe? Eu tenho uma afinidade muito grande com ela. E sempre falei mesmo, quero reproduzir o que minha mãe faz de bom. Só que inconscientemente, eu tava reproduzindo o que não era legal também. E essa questão dos homens não serem participativos, eu estava reproduzindo da minha mãe. Então, é aquela coisa, você faz tal coisa pra mim? Não fez na hora? Ai, fica demorando, eu vou lá e faço. Ai, eu não fiz direito. Então, se é pra não fazer direito, eu vou e faço. E isso estava me sobrecarregando no grau que eu estava ficando doente, meu relacionamento estava ruim. Aí, teve um dia que você falou assim, gente, a gente ainda não tem o dom da telepatia. Fala, né? Porque se você não pedir, eles não é da aptidão deles e não é da rotina deles fazerem, se movimentarem pra auxiliar nas questões domésticas. Tinha situações que eu tava almoço comendo e o pessoal já tinha comido, porque a gente acaba ficando por último em tudo, né? A gente põe todo mundo na frente da gente. Aí, fica assim, olha, a máquina de lavar roupa parou de bater. Não dá pra perceber que a roupa não vai sozinha pro varalva? Não, não dá. Isso que percebe é quem tá na dinâmica, não quem não tá. E muitas coisas aconteceram porque eu cobrava dos meus homens questões que eu achava que eles deviam perceber, enquanto eu poderia simplesmente estar falando, pedindo. E aí é interessante, eu falo isso pra muitas amigas, eu lido com muitas clientes também, porque eu sou corretora de seguro. E esses dias eu tava falando de você com uma cliente. Nossa, sem perceber, eu cheguei num momento dela que ela estava, assim, num grau de depressão profundo. Aí ela falando, ninguém me ajuda. A mesma situação. Eu falei, mas você pede ajuda? Porque quando eu comecei a pedir, eles foram tão solícitos, tão prestativos, que eu falei, olha, porque o que que nós, né? Vou tirar por mim, mas eu acho que não tem ninguém aqui no grupo que aconteça isso, é só comigo. E ficava assim, não é possível. Aí quando você começava a falar, aí você joga um caminhão em cima da pessoa, falando, xingando. Você não tá vendo? Eu tenho que fazer tudo. Se não sou eu, nada acontece. Aí uma vez o meu filho pequeno, ele falou assim, eu falei, olha essa bagunça em casa. Eu vou começar a esquecer que eu tenho que fazer comida. Ele falou assim, mas aí a gente te lembra, mãe. Assim, eu fiquei sem reação. Eu falei, né, né, então. Pois é, foi daí que eles começaram, eu comecei a observar e ver que não custava falar, que não custava pedir. E foi muito interessante também, uma das primeiras vezes que eu pedi para o meu marido colocar a roupa no varal. Aí ele esqueceu. E eu lá num comichão desesperado, eu falei, ai meu Deus, essa roupa vai ficar com cheiro. Eu falei, não, não. E aí vem, né, a vozinha, né, que a gente começa a desenvolver. Ele falou, não, espera, espera. Menina, ficou. No dia seguinte a roupa estava no varal. Eu falei, eu não estou vendo. Aliás, eu estava na máquina. Eu falei, eu não estou vendo essa roupa na máquina. Quando ele acordou, ele falou, nossa, eu esqueci de colocar a roupa no varal. Eu falei, é, esqueceu. E saí para não ter um surto psicótico, né. Mas assim, cuidou. Eu falei, ah, isso acontece, não tem problema. Aí saí para respirar. Quando eu voltei, menina, a roupa estava um cheiro. Mas fiquei quieta. Aí ele falou assim, nossa, está um cheiro nessa roupa, né. Eu falei assim, é, às vezes fica. Quando a gente esquece, fica um tempo na máquina, fica molhada, né. Mas não falei nada. Menina, está todo mundo dentro de casa. Usamos todas as roupas fedendo. Mas ele não esqueceu nunca mais de pôr a roupa no varal. Então foi exercício de fixação. Mas tudo isso eu vi que eu reproduzia da minha mãe. E eu reclamava, né. Porque agora não é mais da minha conta. E eu brinco com ela. Mãe, o pai, você escolheu. Vocês vivem juntos há 50 anos. Então está tudo bem. A senhora dá conta. Não adianta ficar reclamando. Ou a senhora toma uma atitude e a senhora agradece. Não tem outro jeito. E eles estão mudando até o relacionamento deles. Então assim, eu ajustei a família inteira. Eu tenho um filho que ele cozinha. Eu não cozinho mais. É ele quem cozinha. Meu marido participa. Outro dia a gente estava no resgate, na constelação. E eu estava só ouvindo as panelas mexerem. Quando eu voltei, a pia estava toda limpa. Estava tudo organizado. E assim, uma leveza, né. Que eu comecei a ajustar a anemia, gente. Eu comecei a ajustar o melasma. Que eu gastei fortunas. De tudo que eu já gastei para poder... Porque isso para mim é gastar. Franciane para mim é investir. Então eu já faço essa conta. E não tinha feito. Não tinha porque eu estava tratando só... Eu estava limpando fora, né. Não estava tratando dentro. E não é sarar que eu procuro. Eu procuro curar. Então eu já passei desse momento. E eu estava no momento de me separar. Porque eu falei, gente, eu não aguento essa sobrecarga. Meu sobrepeso... Eu fazia dieta. Eu faço ainda. A glicemia desajustada. A atividade física não tinha efeito. Porque eu estava na sobrecarga. Eu estava no sobrepeso. Então uma coisa não condizia com a outra. Na semana do resgate eu cheguei atrasada. Eu cheguei três dias depois. Comecei a ver as aulas assim. Como se tivesse fome e sede daquilo. Já comecei a colocar em prática. Em três dias eu eliminei três litros. Eu não tinha gordura. Eu estava acumulando tristeza. Reclamação. Então, nossa. É assim. É isso. E eu falo para as minhas amigas. Gente, respira. É assim que respira. Faz assim. Vem tudo junto. Mas é um alívio. Eram discussões bobas. Por causa. E às vezes meu marido ficava bravo. Falava assim. Mas por que você não pede? Por que você não pede? Mas não está vendo? Não. Não estou vendo. Estou. Eu posso estar vendo. Mas não estou enxergando o que está acontecendo. Tudo isso. E aí assim. No fim. Ele falou assim para mim. Olha. Eu não sei. Na semana do resgate. Ele falou assim. Eu não sei o que é que você está fazendo ainda. Mas se você passou o cartão de crédito. Tu fala aí quanto custa. Que eu faço questão de pagar.